O Brasil mudou e eu também, agora sou o PROS 90. Gosto de te chamar de Pedra 90? Então vem para o nosso exército, uma família determinada em mudar para melhor a tua vida. Com soluções como terminal integrado, bilhete único, ônibus articulado com faixa exclusiva. Como dizia Juracir Magalhães, não queremos ser perfeitos, apenas ser hoje, melhor do que fomos ontem. Carlos Mesquita, para ali servir. PROS 90 PROS 90